O mercado de games movimenta bilhões mundialmente e só no Brasil, mais de 150 milhões de pessoas se entretêm diariamente com jogos eletrônicos. E para o setor comercial, é importante que a gente acompanhe as tendências e evoluções do mundo gamer. Pois assim, é possível oferecer as melhores soluções de negócio para cada tipo de cliente. Meu nome é Bruno Ribeiro, sou o diretor comercial da VivoCade Stars e hoje eu vou falar como se manter atualizado no mundo gamer. Sou engenheiro de telecomunicações, sou pós-graduado em marketing e comecei minha carreira na Editora Abril, em 2009. Lá passei por várias áreas até ser absorvido pela área comercial. E ali foi onde eu percebi que eu queria ficar na área comercial para sempre. Foi um aprendizado muito grande. De lá, eu fui para o Grupo Gereissat, que é quem administra os shoppings em Guatemi. E sempre na área comercial, ainda trabalhando o shopping como um ativo de mídia. De lá, eu fui para o Sport Interativo, que ainda era uma empresa pequena e trabalhava só com as parabólicas. A empresa foi vendida para um grupo americano e no final eu já estava comercializando desde comerciais infantis até os esportivos. Nos últimos quatro anos, eu estava no Grupo Globo, comercializando desde TV aberta, TV fechada, digital e todas as oportunidades de merchandising. Até que eu aceitei o desafio de entrar no mundo gamer. Fui abordado no LinkedIn por uma headhunter, dizendo que tinha uma oportunidade na área comercial. Ainda uma conversa despretenciosa, eu estava bem feliz na Globo. Mas começamos a conversar e aí desenrolar uma entrevista. E aí, no primeiro momento, ela não abriu qual era a empresa. Conversei com uma pessoa. Na segunda entrevista, ela abriu qual era a empresa. Começamos a evoluir nas etapas. Eu comecei a estudar o mercado. Obviamente, comecei a me interessar mais. Até voltava para a Globo para perguntar se a gente estava vendo aquelas oportunidades que eu estava enxergando nas entrevistas. Mas o meu grande ponto de virada foi quando eu fui na BGS. A última entrevista, o meu CEO hoje, o meu chefe, falou para a gente se encontrar lá. E eu não conhecia essa feira. E quando chegou lá, que tinha centenas de marcas, milhares de pessoas, cosplay, todas as pessoas felizes de estar ali num ambiente super colaborativo, num ambiente super diferente, foi que eu percebi que ali tinha uma oportunidade de ouro. Então eu pedi as contas da Globo e há seis meses eu estou na Vivo Kid Stars como diretor comercial. O profissional comercial precisa estar conectado de uma forma geral. Não basta só entender de negócios, só entender de técnicas de venda, só entender da economia, só entender de algum segmento específico. Ele tem que saber digerir e misturar todas as informações para conseguir identificar as melhores oportunidades de negócio. Agora, tem um ponto importante. O nosso business é esporte. E assim como todo esporte, movimenta paixões. O nosso torcedor tem que estar no centro de todas as decisões. Para se manter atualizado, a minha dica é siga as pessoas referentes no mercado nas suas redes sociais. LinkedIn, Instagram, YouTube. Isso já vai te dar uma base sólida sobre as tendências e insights do mercado. Agora, a dica de ouro é não adianta ficar só no nosso segmento. Hoje temos vários fenômenos acontecendo nas redes sociais que também servem de tendências para o mercado gamer. Seja memes, seja dancinhas, mas a gente tem que se referenciar no que está dando certo, seja no nosso mercado ou não. Importante que cada rede social respeite a sua particularidade. seja ela Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Uma trabalha melhor meme, a outra comunica melhor vídeo e assim por diante. Mas Bruno, qual é a melhor? O que você recomenda? Não tenho essa resposta. Ainda mais se tratando de uma entrega comercial. Depende muito da estratégia de divulgação do produto ou serviço do cliente. Tá, mas onde eu busco as minhas referências? Eu vou dividir em duas vertentes. A primeira, do mercado publicitário de uma forma geral. Meio mensagem, próprio marque, amigos do mercado, alguns outros eventos como MMA, são boas referências para entender o ecossistema publicitário. E na outra vertente, as referências endêmicas, como Danyme, Mais Esports, Flow Games, Ilha das Lendas, entre outros. Além dessas, para quem trabalha na área comercial, é fundamental utilizar o LinkedIn. Lá você vai encontrar as últimas novidades, os últimos fechamentos, as pessoas que trabalham nessa empresa e até as vagas. Pessoal, foi muito legal ser professor de vocês nessa aula. E para fechar, eu queria deixar três dicas para você se tornar um bom profissional comercial. 1. Seja analítico. Um bom profissional hoje, ele precisa entender ou pelo menos conseguir trabalhar com dados. Tudo hoje, na indústria de publicidade, de marketing, se baseia em dados. Seja os resultados de vendas do cliente, seja os nossos resultados em redes sociais, todas as decisões hoje são tomadas baseadas em dados. Então, precisa ter uma análise mínima, matemática e de dados. Seja o resultado dos clientes, ou seja, os números das nossas redes sociais, tudo isso vira um grande banco de dados e nós, profissionais, precisamos saber interpretá-los para tomar as melhores decisões. Aqui, mais do que buscar as informações e referências na internet, é importante entender exatamente qual é o problema do cliente, onde ele quer melhorar, qual é a dor que ele está sentindo de negócio, para a gente voltar com uma solução criativa para ele. E 3. Mesmo com todas as informações que tem na internet, em redes sociais, a área comercial é relacionamento. Nada é melhor do que um café, um almoço, falar com as pessoas para conseguir incorporar informações e aumentar a nossa capacidade de argumentação, para que tudo isso vire repertório num momento decisivo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.